Eu estava em uma oficina mecânica no moto e fui comprar uma caixa de moto e verifiquei que tinha dois suspeitos, uma atitude bastante duvidosa e uma procedência absurda de todos os fatores que poderiam ser tidos com o Meliante. Então eles tentaram entrar na rua e voltaram quando viram a diretora da polícia vindo pela rua que eles iam entrar. Porém, um subiu a calçada e o outro foi pelo meio da rua. Nessa hora, pararam três ônibus da cooperativa e tapou a visibilidade da polícia. Eu verifiquei todo o perímetro sobre as questões de segurança, se tinha mais algum terceiro, quarto ou quinto, no local que eu estava, estava seguro. Verifiquei que ele entrou num ônibus que estava com a primeira porta aberta. E a polícia foi atrás do outro que empreendeu fuga correndo. Então, eu fiz a abordagem, enquadrei os cidadãos e verificaram a situação. Daí, então, eu fiz o enquadramento pedindo para ele botar a mão na cabeça, descense do ônibus e que não inventasse nenhum tipo de movimento brusco. Sempre verbalizando de voz alta, em voz alta, para poder ver que eu estava com precisão na ocorrência. Ele desceu com a mão na cabeça, mandei ele deitar no chão. Quando ele deitou no chão, eu esperei pedir apoio à viatura, pedir para alguém ligar da oficina, porque eu estava visualizando ele para não tomar nenhuma atitude que pudesse evadir-se do local. Então, eu esperei o contato da central, estava passando a vetro da polícia. E a arma, assim que chegou um policial conhecido meu, que trabalhou comigo na casa civil, ele me deu apoio, eu pedi apoio e eu fiz a abordagem padrão. Foi quando eu peguei a arma, treinei da cintura, gritei arma, 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 afastei. A população, de uma forma bem chateada com esse tipo de situação, começou a agredir, comentava sozinho, não podia fazer muita coisa. Não sei, mas o PM estava paisando, né? O PM paisando, os dois paisando. Então, eu não poderia fazer muita coisa contra a população. Eu só pedia, por favor, que não fizesse. O pessoal começou a lixar e chegou uma viatura da polícia, foi que cessaram e ia dar guarda. Gostaria de frisar que foi de fundamental importância essa interação para a ocorrência, ela se deslinchar. Da PM e com a GM, né? Da PM e com a GMA. Então, a gente percebe que essa função, ela ajuda muito. Ela nos auxilia muito a manter a ordem e a disciplina no decorrer do dia 20. Valeu, Guilherme.